. Estamos a fazer uma maquete sobre uma planta que, portente, não é real estivemos primeiro a organizar as ideias de o que é que íamos fazer... planta, estamos a procurar palavras que tenham a ver com arte e várias palavras que estivemos a procurar, é, você quer mentir, e estamos a fazer uma planta de uma cidade que inventámos. Estamos a fazer um trabalho para um concurso que é de Serraldes, em que consiste em fazer uma maquete onde fazemos uma cidade onde tem que haver espaços exteriores e interiores e temos que fazer com formas geométricas e com cores e com desenhos, a procurar letras para alguma coisa que o professor ainda não disse o que é, e é só. Estamos a fazer uma maquete, em si estamos a utilizar a planta da nova escola para fazer uma cidade, agora estamos a recortar letras para formar umas palavras que encontramos no jornal, foram palavras para descrever o que nós estávamos a fazer. É um projeto sobre uma maquete da nossa cidade e a planta que nós escolhemos foi a planta da nossa escola que está a ser reconstruída. Então temos de fazer exercícios, edifícios e fazer coisas que uma cidade tem, normalmente. A nossa cidade vai ser uma cidade amiga do ambiente, onde todas as pessoas andam de bicicleta e amigas do ambiente, tem parque eólico, um campo multiusos, piscinas e vários campos de jogos. Então os alunos estão a participar no projeto de cidades, todos os anos o Museu de Serralves no Porto desenvolve um projeto com as escolas, nós estamos a tentar participar, portanto que seja um projeto em que os alunos interpretem certos aspectos que podem ter de uma cidade, desde um percurso, desde um afeto e este trabalho tem tido um percurso, com algumas aulas anteriores. A primeira é da apresentação de ideias de outros artistas que também trabalham o aspecto da cidade e de que forma é que nós podemos associar a função de um edifício com a imagem, com a palavra e finalmente com o percurso. Então, o objetivo é, nós no fim temos uma maquete de um A3, são regras impostas por Serralves e tentarmos fazer um trabalho em que eles estão a trabalhar em grupo, há cinco grupos e essa maquete vai ser construída por cada um desses grupos. Portanto, por isso estamos na fase terminal dos edifícios, do espaço construído. Isto é uma coisa importante que é, todos os grupos estão a trabalhar três dimensões, o espaço aberto, o espaço construído e depois o percurso que é a parte final da maquete, onde todos vão participar com o jogo de palavras. Por isso, é nesta fase que estamos.